Olá, estamos de volta com a cobertura do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia simultânea de entregas de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e também de atividades do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e ao vivo tem outras informações. Olá, Carandina. Olá, Daniela. A presidenta Dilma Rousseff participou da mobilização contra o Aedes aegypti no Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana, na cidade de Juazeiro, na Bahia. Lá, ela deu uma aula para os estudantes sobre o Zika. Ela contou como o vírus foi identificado, quando chegou ao Brasil e explicou os sintomas da doença e as consequências da infecção para mulheres grávidas que podem ter bebês com microcefalia. A presidenta Dilma Rousseff pediu que cada cidadão dedique 15 minutos por semana para a eliminação dos focos de água parada, onde pode-se reproduzir o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor do Zika vírus. Também em Juazeiro, a presidenta visitou uma fábrica onde são feitos estudos com mosquitos modificados em laboratório, que podem reduzir a população de Aedes aegypti. E em Petrolina, como você disse, a presidenta participou da entrega simultânea de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na própria Petrolina e também em outras seis cidades de quatro estados. Daniele. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Em Maceió, Alagoas, a participação foi do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. Ele ressaltou a importância de todos estarem engajados na luta contra o Aedes aegypti. Esse é o nosso apelo, o nosso esforço de hoje é que esta ação seja multiplicada, que essa ação possa ser um engajamento desse exército de alunos e professores ao nosso combate diário, dos nossos agentes de saúde, os agentes de endemias, as Forças Armadas Brasileiras, que continuam na rua agora com mais 55 mil homens e mulheres das Forças Armadas para ajudar nesse combate. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, participou das atividades do Dia Nacional de Imobilização da Educação contra o Zika em Recife, Pernambuco. Ele visitou uma escola e falou sobre o trabalho de conscientização que está sendo desenvolvido pelo ministério com orientações em locais como bares, por exemplo. Nós estamos remetendo em torno de 60 mil estabelecimentos, bares, restaurantes, similares, toda orientação de prevenção, filmes para que possam ser passados, orientados os trabalhadores, para que voltando para esse local de casa e residência possam lá também praticar na rua, no bairro. Aqui em Pernambuco, desses locais de estabelecimentos similares, do Ministério do Turismo, bar, restaurantes, boutiquins, aqui foram quase 2 mil que nós remetemos toda a documentação para essa mobilização. E com a educação, com estudantes, que têm muito cuidado e preocupação com isso, eles podem dar uma grande contribuição na hora que aprendem na escola, levar para casa, para ensinar seus pais, para divertir os seus pais, os seus coleguinhas de rua. Então, esse trabalho na escola é fundamental, essa parceria. Nós vamos ver agora como é que foi a atuação dos ministérios pelo Twitter, hoje, no dia de mobilização da educação contra o Zika. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, falando sobre a mobilização lá em Minas Gerais, as crianças já aprenderam como combater o EDES, e aí a foto da escola no Complexo Científico Eliette, a Cidália dos Santos. Também o Ministério da Saúde, falando sobre a previsão da inclusão do tema no combate, o combate do EDES-Egipte na edição de 2016 do Prêmio Professores do Brasil. Novamente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, convocando para participarem da luta contra o EDES-Egipte, para as pessoas ficarem atentas aos possíveis focos na casa e também na escola. Enfim, essa foi a mobilização dos ministérios pelo Twitter. Alunos do Instituto Federal de Brasília foram convocados pelo Ministro do Planejamento, Valdir Simões, a divulgar informações sobre o combate ao mosquito EDES-Egipte pelas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão, veio ao Instituto Federal de Brasília, em Samambaia, no Distrito Federal. Ele conversou com os alunos sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes-Egipte e a importância de combater os possíveis criadouros do mosquito. Ele também incentivou os jovens a participarem da mobilização através das redes sociais e grupos de WhatsApp. Tendo a oportunidade, mande para os colegas, compartilhe com os colegas aquilo que vocês estão fazendo. Achou? Achou uma larva? Uma foto, manda para os colegas. Olha, eu achei aqui em casa. É importante as pessoas estarem conscientes que o inimigo mora, não mora ao lado, não como aquele filme. O inimigo mora dentro de casa. Depois, o ministro, os alunos e militares fizeram uma vistoria no Instituto. A expectativa do governo com a mobilização do setor da educação é o envolvimento de 60 milhões de pessoas no combate ao mosquito. De Brasília, Carolina Becker. Música e dança marcaram o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika em Belém, no Pará. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, também foi a uma escola para incentivar alunos e professores a realizarem ações de combate ao mosquito. Música e dança marcaram o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika em Arapiraca, Alagoas, a diretora Regineide Cavalcante da Escola Estadual Professora Isaura Antônia de Lisboa contou que teve zika. E fez um apelo para que os brasileiros se engajem na luta contra o Aedes aegypti. Eu tive a zika e fiquei cerca de uma semana sem conseguir trabalhar, muitas dores nas juntas, dor de cabeça, né, febre baixa, com manchas pelo corpo, coceiras. E cerca de quase um mês eu fiquei com as dores nas juntas, né. E assim eu peço que as pessoas tenham grande cuidado, né, com as possíveis fotos, né, que eliminam a cumbura lixo no quintal e com certeza também os vizinhos. Em Brasília, alunos foram à procura de criadouros do mosquito e aprenderam na prática como acabar com o Aedes aegypti. Máscara, luvas e atenção. No Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, os alunos dessa escola em Brasília saíram em busca de focos de reprodução do Aedes aegypti. Ou de situações que favoreçam o nascimento do mosquito. E já sabem exatamente o que fazer. O apartamento precisa também cuidar com os halos, né, tem os halos em que deixa o mosquito entrar e tem lugares em que tem água parada, né, dentro dos halos, então a gente trocou todos os halos e tudo mais. Tem geladeira em que tem um compartimento em que deixa, lá em que fica a água e tudo mais. Eles estão aqui como agentes multiplicadores, que a ideia é que eles conscientizem, que eles saibam como detectar e levam isso para a comunidade onde eles moram. Quem também participou da programação da escola foi o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele conversou com os estudantes sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e como preveni-las. O ministro ainda percorreu a escola com os estudantes e os militares das Forças Armadas para procurar focos de reprodução do Aedes aegypti. Nas escolas, nós estamos fazendo hoje essa grande mobilização nacional com as escolas do Brasil. Cada ministro está hoje em uma capital do país e esse trabalho vai continuar de uma maneira permanente, uma vez por mês, em todas as escolas do Brasil. Estas foram as notícias do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Desde as 8 da manhã, a TV NBR levou ao ar, numa cobertura especial, todos os detalhes deste dia que marca a luta do Brasil contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. A sua ajuda é fundamental para acabar com esta ameaça. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br A cobertura completa da mobilização de hoje você assiste no NBR Notícias, logo mais às 7h30 da noite. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.